Oh Pai, amamos a Tua presença, o Senhor tem nos chamado a intimidade com Ele e cada dia mais nós o desejamos, nós deseamos por aquele momento em que podemos parar tudo, estar a sós com o Senhor, ouvindo a Sua voz, conhecendo cada vez mais, comendo da Sua Palavra e alimentando a nossa alma. Ansiamos por viver todo o tempo na presença do nosso Senhor, Ele é o amado das nossas almas, amém? Vamos declarar isso a Ele, Senhor, somos apaixonados por Ti. Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo. Em tudo mais que procurei, só achei desilusão. Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo. Em tudo mais que procurei, só achei desilusão. Mas em Ti descobri o sentido da vida, perdão e a paz, descarou minhas feridas. Nada neste mundo me satisfaz, Te quero mais e mais. Sou insaciável na minha busca por Ti, desesperadamente, Te quero mais e mais. Não posso passar nem um dia sequer, sem viver o Teu amor. Sou insaciável, apaixonado por Ti, meu Jesus. Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo. Em tudo mais que procurei, só achei desilusão. Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo. Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo. Em tudo mais que procurei, nunca mais fui o mesmo. Amém. 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 Amém.